Queria iluminar frente a um vagalume Andar com a tua mata no rumo da venta Queria encandear o teu sentimento Mas pode parecer uma faca de dois gumes Verás cortar o céu Vai sonhar pensando que é estrela Teu desejo é meu mel Lumiar teus céus Queria iluminar frente a um vagalume Andar com a tua mata no rumo da venta Queria encandear o teu sentimento Mas pode parecer uma faca de dois gumes Verás cortar o céu Vai sonhar pensando que é estrela Teu desejo é meu mel Lumiar teu ser Música Música Para escortar o céu Vai sonhar pensando que é estrela Teu desejo é meu mel Lumiar teus céus Verás cortar o céu Música 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 Lumiar teus céus Verás cortar o céu Música 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 Música